Oh, 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 na prefeitura trabalhando em Maceió Rapaz, Maceió tá um canteiro de obras Tem reforma da escola Pompeu Sarmento no Barro Duro Tem asfalto novo no Pontal da Barra Reforma e ampliação do posto de saúde do Carminha Tá melhor, vai ficar melhor ainda Oh, oh, na prefeitura trabalhando em Maceió Tem praça e quadra reformadas no Jardim Petrópolis Novo terminal de ônibus do Mucambo 900 casas no Residencial Rio Novo Olha o asfalto aqui, ó Oh, 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 na prefeitura trabalhando em Maceió Maceió